E o Porto nem quando tem a oportunidade de fazer bailar a defensiva, aproveita, olha agora... É PP, tenta rodar o pé ali no meio dos homens, perde a bola, mas há falta sobre o brasileiro, vai ser internacional pela canarinha número 11, PP, do FKP, tenta rodar o pé ali no meio dos homens, mas foi rasteirado do pé esquerdo, avança o porto à direita, vai com o Chico Conceição, entra no último terço, controlando a bola do pé esquerdo, olha na grande área, Boa bola agora, é alto, é para Zaydu, controlando a bola! Gol! Porto, 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 Porto! É Zaydu, é Zaydu, é Zaydu! O cruzamento foi de Chico Conceição, com a parte do pé esquerdo, na quina da área direita, levantou, e é Zaydu, imaginem, com a peitaça para o fundo da baliza, a bala bate na malha lateral esquerda, dentro da malha lateral da baliza de Bruno Varela, vai buscar, lá vai ela, lá para dentro, é o empate para a equipa do Porto! É o empate, explodiu aqui a quinta pedagógica, mundo racional, Porto! 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 Bem, que colo, que colo, Zaydu! Olha a expressão do Zaydu, impressionante! Braço ali nas ancas... 58 minutos a partida, vitória 1, Porto 1! Isto é que é uma emissão de categoria! É fantástico isto! Isto é que é uma emissão de categoria! Sim! 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 Bola batida para a zona central do ataque motista! Olha o Porto! Tem que devolver, tem que dar a direita! Olha a direita para o Nilson, já assaltou! Vamos! É Conceição, está na grande área! Chuta! Chuta! Não é para o anellino, tem que dar a direita! Chuta! 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 Porto! Forto! Porto! É Conceição, é Conceição, capaz de vibrar o Dragão, no interior da Gandiari lá do direito, puxou no pé esquerdo, após o passe, a bola foi recebida ali de Eva Nilsson, o Conceição recebeu com a parte do pé esquerdo, foi orientando para dentro da Gandiari, foi pelo lado direito, olhou para a baliza com a parte interior do pé direito da sua chuteira azul e branca e escolheu o lado, foi o lado direito da baliza da Bruno Varela, colocou-a e meteu-a toda, toda, toda lá dentro da baliza da Bruno Varela, é o segundo do meu, do teu, do nosso Porto. Oh Conceição, oh Conceição, oh Conceição, faz o Porto campeão! Oh Conceição, oh Conceição, oh Conceição, faz o Porto campeão! Oh Conceição, oh Conceição, oh Conceição, oh Conceição, faz o Porto campeão! Conceição um pequenito miúdo do futebol com o do Porto a fazer aqui os miúdos da 5ª Pedagógica Centro de Estudos Mundo Racional a fazer a festa Porto! 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 Que jogada! Aplausos 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 de vitória.